Saúl Vigal, é normal eu ficar de bingola dura quando você sorri? Ah, tá banido. Você precisa de novas skins? Cadastre-se no CSGOFAST e deixe seus amigos com inveja. Aumente seu inventário em alguns cliques. Insira o código promocional e venha em bônus. Link na descrição do vídeo. Toma, marreco! Toma! Toma, marreco! Dá pé aqui, dá pé aqui, Matata. Dá pé aqui, dá pé aqui. Aonde? Ali? O fundo é meu. Filha da puta! Não vou falar com a GC, alguém clica essa porra, pô. Eu ia apangar, véi. Acho que deu, né? Até as oito da noite que tá banido. Ué... Sem tempo, Spar. Sem tempo. Plantou, 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 plantou. Confia, confia. Deu, 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 deu. Confia, beleza. Deu? Não deu. Caralho, que final foi esse, bicho? Que final... Caralho, cara. Nossa, nunca cheguei no porão. E agora? Ainda que sei que a gente tá, galera. Caralho, que susto, velho. Mano, eu quase vomitei. Eu quase gorfei, caralho. Porra, que susto da porra, mano. Eu não tiro. Que susto da porra, mano. Molotovar, smokar o bombe. Molotovar um canto, aleluia. Deve se usar direto e orar, tá ligado, velho? É a única coisa que eu acho que existe o mundo, saca? Olha lá. Vem a smoke. Aí é o molotov, aleluia. E aí, ó. É clicar e fé. E vai dar. E vai dar. Eu tô falando, velho. Eu tô falando, bicho. Nossa, foi no limite ainda, mano. Ai, valeiro. Ai, highlights. Acontece, hein? Mas esse saco doce, ele é legal mesmo, velho. É. Que às vezes o saco tá azedo demais, velho. E esse açúcar aí, né? Pelo menos um adoçante tem que colar, velho. Fechei a cara. Sério, sério. Sem risadinha. Falei, vocês não vão acreditar. O avião tava cheio. Tava lotado. E aí, quando o BT chegou lá pra fazer o check-in, eles falaram que não ia dar pra ele embarcar por problema de sobrepeso. Porque a aeronave ia ficar, né? E aí ia comprometer. Mano, a Letty olhou pra mim e falou, você tá de sacanagem, né? Aí eu olhei. Aí eu fiquei olhando. Não, então não sei o quê. Aí quando eu olho, a dona Val já tava quase se mijando de ir, tá ligado, velho? Ela acreditou na Ficke e eu acho que na cabeça dela, ela imaginou a cena. Aí eu falei que era mentira, né? Obviamente. Mas aí já tinha ido, velho. E ela ficou se segurando, ficou se segurando, quase fez xixi nas calças aí, velho. É duro, velho. Mas as pessoas acreditam, velho. As pessoas acreditam, velho. Ele tá ali? Bomba foi plantada. Tem esse bomba aqui? Eu acho que é. Tá. Meu Deus, que genial esse negócio de apontar. Eu acho que ele tá nesse canteio ali, ó. Ele vai... O ponteiro tá indo pra pilha ali, ó. Ah, ele tá ali, ó. Ali, ó. Ali, é. Ô, velho, ele ainda ali, assim, pá. Vai, não é, filho da puta! Vô lá. Tá sem fio, hein? Ó, onde é que ele tá? Olha, onde é que ele tá? Ele tá... Ali, ele, ali, ali, ali. Aqui, ele, aqui, ó. Mano, por que que eu tô risada de? Por que ele tá aqui, ó? Mano, por que que eu tô risada de? Tem tapete ali, tem tapete vários. É bem, é bem, é bem. Tapete mais um miado. Jogou muito, primo. Nossa, você pode tá lá, galera. Ele tá recuado, cozinha. Pegou o miado já, tá? Vai, primo, vai muito. Força não, força não. Toma aí, calabouca. Vai, vai, ó. Pega a cá aí, ó. Distribui a cá aí, ó. Toma. Ace. Voltou um jungle. Silêncio, silêncio. Já tem um air avançado aqui. Toma o Hs falado. CT, CT. Eu já vou chegar no... Eu já vou dar o Hs digon no ar do cara. Vai, vai, vai. Vamos ver como você sabe mesmo. Toma aí. Tá lá, bombe. É um bombe. É assim, batata, que se faz, ó. Aí, vamos lá. Porra, isso é difícil. Tem que treinar a off-live, cara. Tem que treinar a off-live, cara. Esse negócio se esconde, velho. Esse bicho tá bugado. Esse é o CS2, velho. Eu acho que na última round, se você é hamper, você está esperando que eles vão ir para um desses três-mãs muito in-meta. Oh, meu Deus. Grim. Por que ele pegou o AWP antes, quando ele foi able to do isso? Take ele down cleanly. E o que ele foi playing that earlier? Não vai ser fácil. Ele vai encontrar a terceira para ter um para ter que ter. Tricks through the... Oh, isso é so perfect. É 4 agora. O meu Deus, ele é a gush, though, e não tem que ir embora com a kill. Lotto and Coldera main to try and hold on to the post-plant, e eles fazem isso bem. 1v1, though, aqui para try, e ele converte. A clutch available aqui para 9z para abrir. Eventually, ele vai para o bomb plant. No fake. The 1v3 from Zerus. We saw a 1v3 from Dotto, and Zerus will start things off with a headshot on a native suffix. He knows where the second player is, and he can expect where the third will be. Zerus will get another headshot, now the one we want against Sunny. 100 HP, no defusing. He's got utility. 25 seconds, and Zerus is able to reposition. This is incredible. The speed that he has gotten, and Sunny will tap the bomb first. Zerus will deliver a 1v3 clutch for Enterprise. Eita, acabou a luz. É brincadeira que acabou a luz, né? Ah, voltou. Voltou, beleza. Dale. Caiu a live em algum momento? Não, né? Dale, dale, no break. Ele é guerreiro. Dura mais de 20 segundos. A B-Rush looks like for Eclat. The Narciss has got a kill on Oscar. B-Stick is going to find a quad kill. What is that from B-Stick? Four blitz come on short, and B-Stick will get the ace on the Narciss. Oh my god. Get the intel. They're coming in a direction. A Miss Molly actually doesn't stop a lead. Perfectly done. It's going to say I actually prefer this position for Brolin to the one that he was playing earlier. Boost to take down hampers inside of the B-Bomb site. And Brolin's going to get the kill and also the bomb on Hullsirc. So, makes it a little bit uncomfortable. He has to get another one. Ele is she can't. He stopped 27 kills. No way towards mid, though. OBJ got to be careful because those smokes definitely sat for a long take. That's a great shot, dog. Instantly take it down. OBJ swings again. Oh, what a game for OBJ. How does he keep getting away with it? It's four in the round. Denied of the ace, but Giraffe short-lived and OBJ, the man of the round.